O Mato Grosso do Sul não fica na região norte. O Sudoeste do Mato Grosso do Sul fica na região sul. Fica na região sul, se o pessoal errou aqui na geografia, fica na região sul e ele é também... é na região sul. O Mato Grosso do Sul é da região sul. É Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aqui ele está na Centro-Oeste.